olá pessoal aqui do empreendedores do campo hoje estamos aqui montando um galinheiro aproveitando uma casinha que era antes de terneiras transformando num galinheiro uma bagunça aqui ó e o vitor está fazendo uma tela de bambu vitor explica isso aí mostrei o bambu bambu normal né o bambu corta ele no comprimento que precisa e aí tu dobra ele vai trançando ele uma depois da outra a outra vai botar o contrário, botar ela virada para fora tu racha o bambu em várias partes né não precisa ser muito grosso o bom é tirar essas nozinhas, cortar eles por dentro aí não tranca mas dá para mostrar ó dobra ele em cima e encaixa ele até ele encostar em cima deixa uma largura não muito grande porque se for pintinho pequeno vai passar né passarinho vai entrar com certeza né mas já evita de não entrar raposa, gato, cachorro depois se quiser entra na verdade mas é para as galinhas não sair fora e ali não precisa botar alguma ripa aqui em baixo para não escapar? dá para amarrar aqui mas é custo com arame assim fica bem forçado fica bem bom eu já cheguei no momento não sai tão fácil, dificilmente cai fora vou mostrar mais de perto ó dá para aproximar até mais perto uma pela frente e uma por trás né isso ali na ponta a gente fez diferente por causa da travessa assim daria para fazer assim também né ou não fica tão forte? é fica mais fraco assim fica mais trançado né o que achou Arthur? vou pegar e vou aproximar elas mais ainda né legal é um negocinho fácil de fazer ó fica bonito também fica uma coisa diferente para fazer um galinheiro fazer uma cerca daria para fazer uma cerca com isso também né na China de estourar filmes chineses eles vão fazer com o próprio bambu aqui através vai passar através com o bambu mas nós com o tiaripa ali nós usamos aripinhas oi Arthur eu sou um torneiro é tá aparecendo no vídeo Bernardo dá um oi aqui para o vídeo oi oi aqui vai ser os ninhos ó já vamos aproveitar o coxo que tinha antes vamos botar mais uma talba aqui e vamos botar uma tampa aqui e vamos botar uma tampa aqui como vocês conseguem torcer essa coisa? tem que repartir no meio e aí a nossa ideia depois aqui ao redor fazer um um cercado com um telado vamos ver se a gente não se anima a fazer assim com bambu também um cercado para as galinhas poder comer um pouco de verde também é isso aí vamos se virando aqui no domingo né passando o tempo e fazendo alguma coisa interessante aí para nós oi oi oi